Pessoal, mais uma dica sobre limpeza de escala de Roserwood ou Jacarandá, ok? Tem pessoal que usa passar bombril. Cuidado vocês usarem o bombril no sentido contrário do veio da madeira. O veio da madeira está nesse sentido, ok? Então, eu tenho recebido baixo com todo riscado assim, porque foi passado o bombril. Nessa posição, não pode passar, porque risca a escala. Então, passar nessa posição para quem usa bombril. Eu não uso bombril, tá, gente? Eu uso essa bochinha, que ela não risca a madeira, mas lixa o traste. Está entendendo? Olha só para vocês verem, olha. Chega próximo para eles verem. Olha, ela não risca a madeira. Olha. Eu posso passar no verniz aqui, olha. Que não risca o verniz, mas ele lixa, olha. Ok? Se você ver, essa bochinha minha já está velha. Olha só para vocês verem. Vocês fazem o polimento do traste, mas sem riscar a escala, ok? Olha como é que está ficando. Uma dica também para quem usa bombril. Vocês podem proteger a escala com fita crepe, né? Tem uns luthiers que são mais cuidadosos. Fira doce, desculpa o português aí. Protege a escala assim, olha. Ok? Aí você pode vir aqui e passar o bombril, ok? O bombril é mais agressivo que essa bucha. Pessoal, eu uso para limpar a gordura da mão, que vai ficando nas escalas, né? Eu uso o óleo Lube, ok? No algodão, ó. Vocês aplicam no algodão. E vocês, aplica primeiro espalhando, para ele entrar em contato com essa gordura da mão e derreter ela, ok? Ele vai dissolver essa sujeira da mão. Ok? Eu já fiz o polimento do traste. Agora eu venho, ó, tirando, ok? O algodão não tem problema passar nesse sentido, ok, gente? Não vai riscar a sua escala. Vai ficar com aquela, com essa visão aqui, ó. Quando você passa o bombril nessa situação aqui, nesse lado, olha o jeito que fica. Aqui não tem problema, porque você está passando o algodão, vai limpar a sujeira. A gordura da mão, né? Tem um amigo meu, o Márcio. Ele come frango, ele pega o frango com a mão e vai tocar o baixo. Aí quando ele traz o baixo aqui para eu limpar, meu Deus do céu, cara. Está pura gordura de frango. Tem até nos captadores. E eu achei que estava por base do verniz. Nossa, o que aconteceu aqui? Aí fui ver a sujeira de gordura de frango. E aí, Marcelo, um abraço aí, viu? Ó, beleza, gente? Depois que vocês fizerem isso, pegam um outro pedaço, tiram o excesso. Depois, ó, faz um polimento nela. Ó, com o gordão limpo, ok? Seco. Tá ok, ó. A escala ficou preta de novo, ó. Ficou pretinha, ó. Então, já quer andar bonito, ó. Bem escuro. O que acontece? Antes de eu bater o traste, eu faço um polimento nessa escala. Eu termino com ela na politriz, tá entendendo? A escala fica bonitinha. Aí depois vem batendo os trastes, né? Depois eu uso esse óleo aqui e vocês compram no Mercado Livre, viu, gente? Óleo de Tungue. Metade já vem misturado com metade limoneno. Limoneno. Difícil falar. Eu sou ruim de português, viu, gente? Mas, ó. Passa ele. Eu passo com o gordão mesmo, viu, gente? Pra não riscar a escala. Ela vai proteger a escala, ó, de entrar a umidade. Ok? E aí você deixa secando. Você pode aplicar algumas de mão. Espera secar. Então, pessoal, fica a dica, beleza? Deixe seu comentário aí. Deixe sua opinião. Pra nós é importante, ok? Forte abraço. Até a próxima dica.